Música Vídeo Saúde já está no ar, muito obrigado porque você está aqui com a gente. Nós estamos aqui para repartir aqui dicas de saúde. Não é só você que aprende não, viu? A gente também aprende muito, né Teru? O tempo inteiro, gente. Olha só, hoje a gente vai aprender uma delícia de receita, simplesmente um filé de semente de girassol. Já pensou? Semente de girassol vai se tornar um filé aqui. Daqui a pouquinho a gente vai aprender. A gente vai ter no programa de hoje também, a gente vai ter uma conversa super legal com a doutora Liliana Dutra, ela é médica ginecologista, a gente vai falar sobre câncer de mama, como se prevenir, como cuidar. Câncer de mama e a conversa no quadro no plantão de hoje. Sandra Silva vai falar diretamente, primeiro, para mim e para o Wagner, que estamos aqui, e vai falar para você sobre problemas de memória, Wagner. Por isso que é para mim e para você, entendeu? A gente vive... Eu acho que você devia ter falado por você, Teru. A gente vive errando aqui. Mas a Sandra vai dar dicas de como fortalecer e de como exercitar a sua memória. E tem quadro nutrição com o doutor Ricardo, tem de carona com o chefe, tem muita coisa legal no programa de hoje. Vamos mandar abraços e beijos aqui? Vamos lá. Olha, Lívia Schmidt, Rita Fernandes e Ana Carolina, um abraço enorme para vocês. Obrigado pela audiência constante aqui no Vídeo Saúde. É tão bom receber nomes assim, a gente personifica as pessoas, dá para ver que você está assistindo, está fazendo diferença na sua vida e a gente fica muito feliz também, viu? É, ele falou, Ana Carolina, tem milhares de Anas Carolinas, você esqueceu de colocar Albuquerque. Ana Carolina Albuquerque, que escreveu para a gente. Ana Carolina Albuquerque, desculpa, viu? E quero mandar um beijo para a Inês Faria também, que tem inscrito para a gente. Obrigada pelo carinho, pela sua audiência e espero que você fique com a gente aqui hoje no programa Vida e Saúde. Agora eu quero chamar a Sandra Silva para cá. Sandra? Tudo bem, Sandra? Tudo, Wagner. Tudo ótimo. Tudo bem, Sandrinha? Vamos falar sobre memória. O Wagner está dizendo aqui que só eu tenho problema de memória, Sandra. Foi bem brincadeira, eu acho que eu tenho mais problema. Olha, sou universitário e tenho problemas de memória, o que fazer? E engenheiro Coelho, de repente até meu aluno lá do Nath. De repente é nosso conhecido, né? Nosso aluno. Nosso. É possível que sim. Então, Wagner, é universitário, né? É. Eu tenho reparado que vocês, universitários, costumam dormir muito pouco. Às vezes passam a noite estudando, noite na internet, e isso prejudica, Wagner. Porque nós, durante o dia, a nossa parte cognitiva, nós vamos nos apropriando dos conteúdos, do que se passa, e na hora que dorme, é como se isso acomodasse. Mas se a gente não dorme, não acomoda, e esse cérebro vai ganhando um cansaço, até a possibilidade de perdas de neurônios. É como se eu comesse e não digerisse a comida. É, como se você comesse e não digerisse, exatamente. Então, o dormir é extremamente importante. O que acontece é que os universitários, eles estudam muito, leem muito, às vezes trabalham o dia inteiro e tem a noite para estudar. Mas só que também tem aquela história de virar a noite assistindo filme, virar a noite assistindo seriado no Facebook, e parece que está descansando. É, não está, porque o cérebro precisa desse sono, de um sono mais profundo, vou usar a palavra da Teru, para digerir tudo o que se passou. E se não faz isso, vai acumulando, a coisa vai ficando pior. Então, é necessário, principalmente quando tem prova, acha que tem que estudar um monte para a prova seguido, às vezes a noite inteira. Então, o ideal mesmo, inclusive, para qualquer tipo de estudo, da leitura também, é ler um pouco, estudar um pouco, depois fazer uma caminhada, voltar a ler mais um pouco, depois dormir um pouco. Precisa intercalar isso. E sair um pouco aquele foco e fazer exercício físico é muito importante também, neste momento, para o corpo conseguir dar conta disso. Você sabe que no período que eu estava terminando a minha dissertação do mestrado, foi um período muito difícil da minha vida, porque eu já comentei aqui em alguns programas. Primeira coisa, eu não gosto de fazer nada sozinho. Essa é uma atividade extremamente solitária. Sim. Às vezes eu ficava tão cansado de o cérebro não conseguir mais... Processar. Eu saía e caminhava. Isso, é a melhor coisa. Quando você volta, o seu cérebro está oxigenado. Refrescou. Refrescou. Isso, isso, e você recomeça. Agora, aí é um universitário que fez a pergunta, mas de um modo geral, nós também não podemos nos permitir acomodar. Então, tem algumas coisas importantes. Como, por exemplo, fazer coisas diferentes. Porque os neurônios, eles vão fazendo as sinapses e se a gente faz sempre a mesma coisa, a tendência é criar um engrama e você... Só faz aquele caminho. Entra no automático, né? Entra no automático. Então, o pessoal da neuropsicologia, da neurociência, coloca também a necessidade de você, por exemplo, voltar para casa fazendo caminhos diferentes. Você comer, né? Um dia com uma mão, outro dia com a outra mão. É o mesmo? É. Para você, para os neurônios obrigarem a fazer coisas diferentes, né? Saírem da rotininha. Saírem da rotina. E está se desenvolvendo agora também alguns jogos nessa tentativa de fazer os neurônios trabalhar de forma diferente. A música é muito importante, né? Alguns tipos de música que você vai ouvir também ajuda o neurônio a trabalhar mais, a exercitar mais. O neurônio também tem que ir para a academia. É, mas não é qualquer música, né, Santa? Sim. Tem música que acaba prejudicando o neurônio, né? Sim, a música com um toque repetido, ela prejudica o neurônio, que é a mais básica, que é essa música que pega, né? Já ouvi dizer que música clássica é muito sadia. A música clássica, sim. Ela vai ajudar a trabalhar os dois hemisférios. É porque é uma música rebuscada, né? Não é uma música que... Exato. Agora, pensando em psicologia, propriamente dito, a gente fala aqui muito da neuropsicologia, psicologia, propriamente dito, na parte, vamos pensar aí, de mente, existem algumas questões também, né? E, de repente, você pode até estar passando por isso. É importante dar uma verificada. Às vezes, nós passamos por situações muito desagradáveis durante a vida e aquilo nos traz muita angústia, a memória daquela situação. Então, a gente tenta esquecer. Só que a gente acaba esquecendo um pacote inteiro e tendo dificuldade de ficar alerta. Compreende? Quer dizer, o trauma foi grande, eu tento deletar aquilo da minha memória e acabo deletando uma parte maior. E aí fica com o pensamento mais reduzido, para não encontrar aquele material que traz tristeza. Mas isso não é muito comum, Sandra? Ou é mais comum do que a gente pensa? É mais comum do que a gente pensa. Isso tem até um nome, né? Quando a gente tenta desviar o pensamento daquilo que aconteceu, que é a sublimação, é um mecanismo de defesa. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente sofre uma situação ruim, uma perda, por exemplo, quando a gente não vive intensamente aquela perda, quando a gente acaba tentando se esquivar, pensando em outra coisa, isso traz um prejuízo para a nossa memória? Traz também, traz também. Porque há um esforço para o esquecimento. E aí, esse esquecimento, ele não consegue ser muito específico. Ele acaba esquecendo, deletando muita coisa, né? Junto com isso. Eu acho que isso é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. E acho que esse é um mecanismo que muitas pessoas se utilizam, né? Sim. Eu, por exemplo, tenho isso. Vou dar um exemplo bem pequeno. A gente perdeu um cachorrinho que era muito próximo da gente. A minha esposa consegue ver foto, consegue lembrar de histórias, não sei o quê. Eu toda vez não quero ver foto, porque justamente eu quero esquecer. É uma mecanismo. É uma sensação ruim. E pode acontecer, assim, a gente aqui falando sobre animais, aí fala assim, ah, qual é a raça daquele cachorro? Aí você fica, ah, como é que é? É a quita? Não, é, 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 sabe? E vai junto. Vai junto. Vai junto. Interessantíssimo. Nossa, muito interessante. A tomada é a mesma, né? Que liga e desliga. Agora, eu acho bem interessante, assim, se você que fez essa pergunta, tá? Não tô conseguindo lembrar das matérias que eu estudei, não tô conseguindo me concentrar durante a aula, porque eu não consigo me lembrar das coisas. Eu acho interessante fazer o que a gente, a Sandra citou aqui, sai, dá uma volta, ou estuda com intervalos de tempo certinhos pra poder oxigenar o cérebro. Tem horários regulares de descanso, bebo bastante água, porque precisa hidratar as células também. Precisa, precisa porque o cérebro, ele gasta muita energia pra processar. Então, a água é importante. Agora, posso dar uma dica também? Entra no nosso blog, tá passando aí o endereço, entra no nosso blog, porque a gente fez uma série de programas, aqui no quadro Nutrição com o doutor Ricardo, alimentos para o cérebro. Então, como alimentar a nossa memória. Foi uma série muito legal, ele foi pontuando vários aspectos, então a gente pode atrelar tudo isso aqui à alimentação saudável que a gente já tratou no nosso programa. Só dando uma dica, eu lembro da NOS, NOS chileno, ele falou que era excelente, tem até o formato do cérebro, é muito bom. Eu não lembro nada, talvez seja uma dificuldade. É, exatamente. Vamos levar o Wagner pra dar uma olhadinha no blog depois, tá? Agora, o Wagner, tem também a disponibilidade pra o nível de atenção sobre aquele objeto naquele instante, porque às vezes está presente só o corpo, mas a mente está em outra coisa. Aí você fica, poxa, mas eu não lembro disso, mas você não estava presente. Estava viajando, né? Não é que você não lembra. Exato, é necessário estar presente pra você capturar aquela informação. Então, é universitário, tá na sala de aula. Então, não pode estar olhando o professor da aula e pensando. Fazendo planos. Exatamente, porque aí não houve um foco. Então, pra ter memória é necessário focar. Inclusive, vocês alunos que assistem aula dos professores, assim, não da Sandra e os meus alunos, outros alunos. Porque os nossos não fazem isso. Os nossos não fazem isso. Que assistem aula, assim, com o laptop aberto assistindo seriado, que eu vou lá e doerce, quer dizer, eu não, outros professores. Outros professores. Não adianta, porque tem que estar lá de corpo e alma pra poder aprender, né, Sandra? Só tem cara de bonzinho, né? A Sandra é mais bonzinha que ele, pra gente. Você deu aula pra Teru, eu dei aula pra Teru. Eu era uma boa aluna, né, Sandra? Você era ótima aluna. Tá vendo? Obrigada, vamos encerrar a conversa por aqui, antes que a coisa fique pior aqui pro lado do Wagner. Culinária, vamos lá, Wagner. Vamos lá. Obrigado, Sandra. Obrigada, Sandrinha. Joia. Vamos fazer hoje um filé de semente de girassol, que eu, assim, nunca pensei que semente de girassol podia virar carne, podia virar estoura de almoço. É muito inusitado, né? Gostei da ideia. Vocês viram a imagem aí? Olha que linda. Fica, assim, um naco de saúde. Lindo, lindo, lindo. Qual é o grau de dificuldade, Adriana? Eu diria que é fácil. 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 A Adriana só gosta de trazer médio e fácil pra gente aqui. É, tendo os ingredientes picados, é fácil. Eu vou, então, passar os ingredientes aqui. Vamos lá? Você vai mostrando pra gente, Teru? Vamos lá. Olha, são duas xícaras e meia de carne vegetal. No caso aqui, ela usou a enlatada, pelo jeito, né? Enlatada. Dá pra ser o PVT? Dá pra ser o PVT, se você não encontrar. Então tá. Uma xícara de trigo. Farinha de trigo. Uma xícara de farinha de trigo. Esse trigo aí vai ser usado no finalzinho, só pra dar liga. Tá. Uma xícara de semente de girassol, a grande estrela da receita. Inteira, tá? Sem triturar. Inteirinha. Uma cebola. Inteira é descascada, né? Semente de girassol descascada. Uma cebola. Uma cebola. Uma cebola. Ah, essa aí tá bem picadinha, olha. Um dente de alho moído. Tá raladinho aqui o nosso, olha que lindo. Na verdade, é uma colher de sopa, né? Ah, uma colher de sopa de alho. É, uma xícara ia ser meio demais, né? Uma colher de sopa de alho moído. Duas xícaras de tomate picadinho. Esse tá com casca? Sim. Com casca, semente, não precisa tirar, tá? Uma xícara de salsinha. Bem generosa aqui. Três colheres de sopa de azeite. Meia colher das de sopa de sal. Esses são os ingredientes? Só isso? Só isso. E lembrando que a semente de girassol, ela é uma proteína e também tem fibra, né? E essa receita, quem que desenvolveu? Essa da professora Elisa Biasi também. Tá no livro dela, né? É uma receita nova. Olha, gente, dá uma olhadinha no prato pronto aqui. Tá muito... Italiano. É, bem italiano com esse tomate. Eu tô com vontade de experimentar, porque parece ser bem gostoso. Eu gosto de semente de girassol nas saladas. Já comentei aqui outras vezes, né? Em cima da salada, assim, fica bem gostoso. Agora, eu nunca tinha comido com, assim, filé, como um acompanhamento. Eu gosto de semente de girassol no pão. No pão? Fica uma delícia. Fica uma delícia, né? Então, como ele é uma proteína, aí você pode estar fazendo ali um carboidrato pra estar se acompanhando, um refogado, tá? Uma salada. Eu achei que isso aqui fosse gengibre. Ia falar, nossa, outra receita com gengibre. A gente tá comendo tanto gengibre que não estamos nem sabendo mais, né? Mas, então, é alho. E, se você não pegou os ingredientes, você vai ter que entrar no nosso blog, porque você tem que preparar esse delicioso filé de semente de girassol. E, no próximo blog, a gente conversa aqui com a doutora Liliana Dutra, que vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama e o estilo de vida saudável. É isso mesmo. Tem muita coisa legal no vídeo de saúde de hoje ainda. Ainda a gente vai ter de carona com o chefe, André Berti, levando a gente por aventuras gastronômicas aí pelo Brasil. A gente vai saber por onde anda o André Berti nesse programa. Tem também o doutor Ricardo com o quadro Nutrição. A gente volta daqui a pouquinho. A gente se vê. O vídeo de saúde já está de volta. Que legal que você está aí com a gente. O intervalo foi rapidinho. E a gente já está aqui para várias dicas para você. Hoje vamos fazer aqui o No Plantão, num lugar diferente. Já temos aqui a doutora Liliana Dutra. Obrigada pela presença, doutora. Obrigada pelo convite. E vamos falar sobre câncer de mama e estilo de vida. É um assunto bastante delicado, bastante debatido. E a gente ouve falar muito por aí, doutora, que o estilo de vida pode sim intervir e interferir um processo de câncer. Isso vale também para o câncer de mama, doutora? Há uma grande ajuda. Todo o estilo de vida é saudável. Ele é benéfico em todas as áreas. Infelizmente, um pouco diferente, o câncer de mama a gente não tem como prevenir. Diferente do câncer de colo, que tem os exames todos para prevenção. O câncer de mama é de um diagnóstico mais precoce. E, portanto, é claro que ajuda, evidentemente, o estilo de vida saudável, o estilo de vida com nutrição equilibrada, com exercício físico, boas práticas, realmente ajudam o contexto como um todo. O câncer de mama não são só as mulheres que têm. Os homens podem ter câncer de mama, mas num número bem reduzido. Com certeza. Porque o homem também tem mama, literalmente, a glândula mamária, que sofre as intercorrências da doença neoplásica, do câncer de mama. Agora, a gente falou do estilo de vida e tentando mostrar o lado mais da prevenção. Existe alguma prática que pode realmente aumentar o risco do câncer de mama, doutora? Hoje em dia, a gente vê que tanto o hábito de fumar, que está sendo aumentado no núcleo feminino, no nível feminino, tem trazido para a mulher algumas consequências, como o aumento de cânceres. E também a questão alimentar. Nós temos no Brasil uma estatística interessante, na qual temos no sul, extremo sul e o extremo norte, situações diferenciadas quanto à incidência do câncer de mama. Onde tem mais câncer, nós temos menos? Nós temos no sul mais incidência do câncer de mama, enquanto que no norte, nós temos menos incidência do câncer de mama. E isso se deve a quê, doutora? Provavelmente ligado a não só a genética, evidentemente, nós temos que pensar que no norte nós temos toda uma população mais advinda dos índios, dos nativos, enquanto que no sul nós temos mais europeus, mais de outras providências, de outros locais, vamos dizer assim. E, portanto, nós temos que a ingesta, o tipo de alimentação é bastante notória, a diferença, né? Com a ingesta de mais peixes, mais carnes no sul, mais peixe no norte. Esse contraste tem trazido essa observação a nível de Brasil. E o que a senhora acha que no estilo de vida da mulher pode realmente melhorar esse não aparecimento do câncer, prevenir? Algumas coisas a gente não pode mudar muito, né? Porque com a advinda dessa tecnologia, da busca por uma profissão cada vez mais incentivada no mercado, a mulher tem deixado para ter seus filhos um pouco mais tarde, começado a sua vida sexual muito cedo e também postergado a questão da maternidade, né? E isso faz com que ela fique exposta a um hormônio, provavelmente, aos anticoncepcionais, não que eles causem, mas exposta durante mais tempo a esse não amadurecimento da mama. Porque a mama, para amadurecer, não é uma questão só de idade, é uma questão das fases da vida feminina. Então é importante que houvesse isso. Isso vai ser uma coisa difícil da gente mudar a partir de agora. É claro que as atividades físicas, os hábitos, né? Tanto alimentares, menos gorduras, né? O hábito de fumar, que realmente está sendo muito alto, muito alto no universo feminino, isso deveria ser deixado para trás com atividade física cada vez mais voltada para a saúde como um todo. Acho que uma coisa importante da gente ressaltar aqui no programa também é o lugar dos exames médicos, né? Com certeza. Como eu falei, infelizmente não dá para prevenir, mas a gente pode diagnosticar precocemente. E resolver mais fácil o problema. Com certeza. Então, vamos, assim, quais são os exames e o período em que a mulher tem que ir ao consultório e fazer esses exames? Basicamente, nós temos o autoexame. O autoexame é o exame em que a mulher auto-se examina, não é isso? Deve acontecer uma vez por mês, geralmente logo após a menstruação, onde a mama está mais flácida, menos com efeitos de hormônios, certo? E ela faz um toque generalizado na sua mama, em busca de algum caroço, algum nódulo, que nós chamamos, né? Deve examinar as axilas também e deve fazer isso de uma forma em pé, no chuveiro ou deitada, da forma como ela mais preferir. Sempre na mesma posição? Tipo, todos os meses, né? Não, de preferência ela deveria fazer nas duas, porque a mama muda de conformidade e algumas mamas são um pouco maiores, ficariam mais fáceis no exame deitado, né? E no chuveiro, pelo deslizar do sabonete, tudo fica mais fácil em algumas situações. Esse seria um exame mensal. Não adianta fazer todo dia, certo? Não pode se transformar numa neura. É verdade. Tem que ser feito uma vez, e tem que o período certo. Não adianta tentar fora desse período que eu falei, que é logo após a menstruação. Quando ela não tem mais a menstruação, ela deve escolher um dia e permanecer naquele ritmo. Todo dia 20, por exemplo. Todo dia 20, o dia do seu aniversário, né? Ela deve fazer, e ela deve procurar um profissional pelo menos uma vez por ano, e a partir de uma certa idade, o profissional vai pedir alguns exames bastante específicos. Antes da parte do amadurecimento que a mama acontece por volta dos 35 anos, fica o ultrassom como um exame básico e de grande, grande valia. E após os 35, dependendo de cada mama, o profissional vai indicar, a mamografia é inevitável. Agora, já se sabe que o aleitamento, a amamentação, é um dos fatores preventivos do câncer de mama. Explica pra gente rapidinho o porquê, doutora. Infelizmente, vou desfazer a sua fala. Não é preventivo. Não é? É que a amamentação, ela fornece o amadurecimento que a mama precisa, certo? A mama que gestou e fez o processo da lactação, ela amadureceu enquanto mama, quanto finalidade. Então, apesar de ser um grande gesto de amor, uma coisa benéfica pra mama, ela não é preventiva, certo? Não temos prevenção para o câncer de mama. Entendi. Tá ok. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no programa mais uma vez. Espero que volte outras. Ah, quando te convidar. Obrigado por todas as informações. Muito obrigada, doutora. Sucesso a todos. Obrigada. Bom, é isso aí. Agora vamos pegar uma carona com o chefe André Beste. Onde é que você tá hoje, André? André? Legal, agora eu tô aqui com o Ivo e eu vou fazer algumas perguntas pra ele sobre a casa. Ivo, o que te trouxe, o que fez você montar o Tavares e ter essa preocupação com toda essa alimentação saudável e orgânica? É, um pouco da coisa da alimentação natural vem um pouco do meu estilo de vida, que é um pouco esse mesmo. Eu tenho uma alimentação no dia a dia bem balanceada. Quis trazer isso um pouco pro restaurante, né? A Ana Soares, que elaborou o cardápio, eu passei pra ela algumas ideias, assim, do que eu achava que tinha que ter alguns ingredientes importantes e tal. E aí juntos a gente conseguiu montar, fazer a composição desse cardápio. Tem o apelo do fast food, tem o apelo, né, das coisas do dia a dia que são corridas, né, da alimentação corrida do dia a dia. Mas tem o apelo do natural crescendo, porque as pessoas sentem como necessidade da própria saúde, né? Bom, legal todas as informações que você passou pra gente, mas eu quero saber que receita você tem pro Vida e Saúde. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um pão de queijo integral com tofu e gergelim preto, que o André vai mostrar pra vocês agora. Legal, então vamos lá pra culinária. 2 xícaras e meia de polvilho doce, 3 quartos de xícara de fibra de trigo, 2 xícaras e meia de polvilho azedo, 1 xícara de leite e 1 terço de xícara de óleo, 1 xícara de uma mistura de linhaça, gergelim preto, gergelim branco e semente de girassol. 1 terço de xícara de shoyu, 1 terço de xícara de tahini, pasta de gergelim integral, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de coalhada seca, 1 tofu de 500 gramas amassado, 500 gramas de queijo branco fresco, 1 ovo caipira, sal a gosto. Legal, a gente tá aqui com a Luciene e ela vai apresentar o nosso pão de queijo de tofu. Podemos começar? Então a gente vai misturar os dois polvilhos. Polvilho? Doce e polvilho azedo. Doce e polvilho azedo. Legal. Colocamos dois polvilhos. Pessoal, lembre de fazer num recipiente grande, porque são vários ingredientes, no final você vai pondo e vai ficar muita coisa num pote pequeno. Fibra de trigo. Fibra de trigo. Misturou tudo. Coloca o leite fervido com óleo. Leite fervido com óleo. E por que que você ferveu o leite antes? Então a gente escalda o polvilho pra ele não ficar com gosto de cru e misturar melhor. Ah, legal. Você viu essas dicas que as pessoas não ensinam, mas a gente ensina aqui. Misturou um pouquinho. Não precisa misturar muito, grosseiramente. Não precisa misturar grosseiramente. Tá. Acrescente shoyu. O shoyu. Lembrando que as quantidades a gente vai passar logo depois que a gente misturar tudo, quando for pro corpo. Tahine. 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 Muita gente não sabe o que é o tahine. O que que é o tahine? Tahine é uma pasta de gergelim integral. Legal. Pasta de gergelim super saudável, nutritiva. Coalhada seca. Coalhada seca. Que nada mais é do que o nosso iogurte também. É um nome diferente do nosso iogurte. E mistura de grãos. Mistura de grãos. Legal. Agora a gente vai precisar usar as mãos. As mãos. Chegou a parte legal. Ela lavou as mãos, gente. Lavem as mãos quando você fizer em casa. É só ir soltando o polvilho. Quando você coloca o leite, ele fica... Ele endurece. Meio que vira uma pedra. Ficam os grumos. Então você vai misturar com a mão. Porque é a ferramenta melhor que Deus nos deu. Porque com a colher você não ia ter toda a sensibilidade para quebrar os pedacinhos. Legal. Misturou tudo. Tem que quebrar todos os pedacinhos então. Isso. Para não ficar aqueles pedacinhos de polvilho. Para ficar mais fácil de misturar quando você acrescentar os queijos também. Ah, legal. E os queijos você falou. A gente vai usar o tofu, o branco e o parmesão. Tem muita gente que não sabe utilizar o tofu. Você me falou antes que você escorre a água dele. Sim. Você pega um pano limpo. Aperta ele até escorrer todo o líquido. O soro. Porque senão fica muito úmido. Legal. Então vocês já aprenderam a escorrer o líquido, o soro do tofu, gente. Ó, quebrou, virou uma farofa. Acrescente o parmesão. Parmesão. Ele fica um pouco seco, mas agora a umidade vem com o tofu. Com o tofu. Certo. E mesmo tirando o soro, ele ainda tem bastante umidade. Ele é um queijo praticamente só de água. Legal. Olha só, já dá para ver que já está dando uma liga. Ó, você mal colocou aí, já está dando uma liga. Interessante. Vai dar uma boa misturada agora ou já vai acrescentar logo? Pode acrescentar o queijo branco. Pode, eu vou te ajudar aqui. Olha só. O queijo branco também está bem sequinho. Você faz o mesmo processo de apertar com o pano? Não necessariamente. Você só tira a umidade um pouco por fora. Você só escorre a umidade. Não precisa apertar. Você só quebra ele para ficar mais fácil de misturar. Certo. Legal. Olha só, gente. Já está quase na textura do pão de queijo. De fazer a bolinha. Eu achei uma coisa interessante. Que você não colocou o ovo junto com os ingredientes líquidos antes. Tem algum motivo especial? Como a gente ferveu o leite, a gente espera a massa esfriar um pouco, para quando colocar o ovo não corra o risco de coagular, dele cozinhar na massa morna. Para a gente não ter pedacinhos de ovo dentro da nossa massa, para ficar igual aquele sabor de ovo frito, ovo mexido. Então, ó, mais uma dica para vocês aí de casa. Já dá para pôr. Pode para o ovo. Então, vamos colocar o ovo. Uma unidade suficiente. Um ovo só e rende bastante. Você tem ideia do rendimento dessa receita. Então, rende em média um quilo e meio. Um quilo e meio. Porcionando, a gente tem... A gente porciona em 50 gramas. Então, seria um... Então, 50 gramas para um quilo e meio, a gente tem 30 porções. 30 porções. Mas aí você pode fazer maior ou menor. Fazer maior ou menor. Mas a porção de 50 gramas já é uma porção. Eu já experimentei, gente. A porção já é uma porção legal. Aí, você falou que tem que aguardar as... Meia hora descansando. Meia hora descansando. Não esquecendo de acrescentar o sal a gosto. Sal a gosto. Tomando cuidado porque o parmesão já tem sal, então. Certo. E aí, faz de conta. Vamos fazer o truque da TV. Descansou meia hora. Como você vai fazer as bolinhas? 50 gramas de massa em média. 50 gramas. Ela já tem muita prática, mas é mais ou menos uma bolinha média, né? Nem muito grande, nem muito pequena. Porque ele não cresce muito também, né? Uma dúvida que ela me esclareceu aqui, porque geralmente as receitas de pães de queijo, sempre tem que untar com bastante óleo. Ela disse que não unta. Ela está usando uma assadeira aqui. Anti-aderente não é necessário untar. Anti-aderente não unta. Então, é um pouquinho mais saudável. Um pouquinho menos gordura. Como já tem o óleo, não é necessário. Tá bom. E aí, boleou, a gente vai levar para o forno. E aí, vamos ver como ficou. Depois de 20 minutinhos, olha só o aroma que chega. Que pena que a TV não transmite. Isso mesmo. Fala para a gente, 20 minutos de forno. 20 minutos no forno é 180, se o forno de casa foi mais fraco, 200. Você me definiu a textura e o aspecto dele. Então, mesmo você modelando uma bolinha perfeita, quando vai para o forno ele fica mais rústico, ele estoura. Por causa da água, do tofu e do queijo branco. Esse é o aspecto real dele. A gente vai experimentar. Eu quero que você experimente junto comigo. Sim. Vamos ver. Pessoal, está uma delícia. E se eu continuar comendo, eu não finalizo o nosso quadro. E o de carona com o chefe continua semana que vem. Até lá. Valeu, André Bete. A gente pega a carona com você de novo na próxima semana. É isso mesmo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer o nosso filé de semente de girassol. Uma receita inusitada que você está vendo aí. Eu não esperava que dava para fazer um filé com semente de girassol. Nem eu. É, eu achava que semente de girassol era só para colocar ali em cima de alguma coisa para decorar. Ou na granola. Na granola, na salada. Mas é uma opção muito legal. Mais uma receita aí desenvolvida pela professora Elisa Biasi. Você já conhece, já esteve com a gente aqui em outras oportunidades. Mas isso depois do intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente. Fique com a gente. Vite Saúde já está de volta. Obrigado por você estar aqui com a gente, acompanhando as várias dicas de saúde que a gente tem, para você ter mais qualidade de vida. A gente está aqui com o doutor Ricardo, quadro Nutrição. Doutor Ricardo, a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante e da moda. Atualíssimo. A gordura de coco. Então as pessoas estão usando a gordura de coco para perderem peso e realmente estão perdendo peso. Sim. O que o Brasil quer saber? Pode ou não pode? Olha, a questão de pode ou não pode é uma questão de consciência, né? Mas assim, deve ou não deve? Aí seria diferente. Explica para a gente um pouquinho o que é óleo de coco, o que é composto, para daí? Então, óleo de coco primeiro você tem dois. Você tem um que é chamado óleo de coco refinado e o óleo de coco virgem. Óleo de coco virgem ele é retirado quando o coco ainda não passou por aquele processo de desidratação. Quando aquela massa do coco ainda está molinha. Quando ela fica dura é chamada de óleo de coco refinado. O coco seco ele tem 97% da gordura dele na forma saturada, que é o pior tipo de gordura que nós temos hoje aí no mercado, né? Que é gordura saturada, aumenta colesterol, esse tipo de coisa. Quando você pega o virgem ele tem menor concentração de gordura saturada. Mas isso não quer dizer que ele também seja bom. Porque essa gordura saturada quando consumida na forma de óleo de coco virgem pode sim favorecer o aumento do colesterol. Então vamos entender um pouco melhor a respeito desse óleo de coco. É uma gordura, é um ácido graxo de cadeia média. Então todo mundo tem dito que esse ácido graxo ele tem uma absorção mais rápida a nível intestinal. E que isso tem acelerado ou feito com que você gaste mais calorias para fazer a sua digestão. Na verdade gordura, todas elas em termos de digestão dão o mesmo trabalho. Porque é preciso que você jogue a bile que foi produzida pelo fígado a nível intestinal e emulsifique essa gordura, quer dizer, deixe ela amiga da água. Porque a gordura não se mistura com a água. Se você coloca óleo na água ele se dissocia, né? Então primeiro você tem que colocar a bile. Depois você tem que fazer o trabalho de jogar as enzimas pancreáticas e aí fazer a digestão. Então em termos de digestão, seja ácido graxo de cadeia média, curta ou longa, a digestão é a mesma, não vai ter muita questão de diferença. Então não potencializa gasto energético. Mas em compensação, começa a sobrecarregar o trabalho do fígado e também o trabalho do pâncreas. Então aí eu já começo a ter alguns problemas, né? Estou exigindo demais desses órgãos. E quando você pega uma colher de sopa de óleo de coco, a tendência é que você tenha maior valor calórico nessa colher de sopa de óleo de coco do que se tem em azeite e até mesmo em manteiga. Então o valor calórico também contribui. E as pessoas estão usando entre 4, 5, 6 colheres ao dia. E por que que emagrece, doutor? Porque na verdade é assim, se você está ingerindo gordura, tem esse tanto de caloria, gordura saturada. E a gente tem visto que as pessoas têm realmente perdido peso de fato com o óleo de coco. E pode perder. Pode perder porque quando você tem alta concentração de gordura passando para o nível intestinal, ela vai acelerar o seu trânsito intestinal. E até uma das justificativas para o uso do óleo de coco é de que ele regulariza o trânsito intestinal. Na verdade ele não regulariza, ele acelera o trânsito intestinal. Ele segura no estômago, pode favorecer o refluxo, mas quando vai para o intestino passa muito rápido. Então você disponibiliza menor quantidade de nutrientes para absorção intestinal. Então você perde carboidrato, você perde vitaminas, você perde minerais. Mas em uma pessoa que realmente é constipada, não vai ao banheiro de jeito nenhum, o óleo de coco poderia ser pelo menos um start? É, pode ser porque a gente tem até assim, tem outros óleos, que é o óleo mineral, que é usado também no tratamento da constipação. Nunca vai ser a melhor opção o uso do óleo. Ele pode ser utilizado no começo se você estivesse muito constipado, mas não é algo favorável pelo seguinte. Se você acelera o trânsito intestinal, você está provocando o processo de diarreia com presença de gordura, que chama estetorreia. Nesse processo aí de trânsito intestinal acelerado, você acaba levando uma boa parte da sua flora intestinal, que são aqueles micro-organismos que nós temos lá no intestino grosso. Necessários, né? Fundamentais, né? A vitamina K, por exemplo, a gente não teria necessidade nem de ingerir, porque a quantidade produzida a nível intestinal é o suficiente para nós. Se você começa a perder esses micro-organismos, você vai estar causando um problema futuro. Então a forma de regularização do intestino tem que ser fibra, exercício físico e água. Porque exercício físico favorece o fortalecimento da musculatura intestinal, a água vai hidratar a fibra e essa fibra então faz o papel de varrer o intestino e conseguir melhorar o trânsito intestinal. Então por isso que emagrece, porque esse trânsito intestinal é acelerado. E com isso você perde nutrientes e pode levar a uma carência nutricional. E acelera o metabolismo? Não, não acelera. Metabolismo, a gente... Todos os termogênicos que existem no mercado, que já foram... O que são termogênicos? São alimentos que dizem que aumentam o seu gasto energético. Queima gordura. Queima gordura, né? Por exemplo. Olha, tinha no passado o ácido linoleico conjugado, que o pessoal chamava de Clá. Se usaram também durante um tempo a carnitina. A carnitina, ela é produzida pelo nosso organismo e ela é utilizada no ciclo de quebra da gordura. Então se imaginou, se a carnitina faz parte do ciclo da quebra de gordura, eu dando carnitina para a pessoa beber ou tomar no caso, eu aceleraria o gasto de gordura, né? Eu potencializaria a utilização da gordura. E na verdade não foi isso que nós vimos, né? Então os termogênicos, eles aparecem no mercado, são aquela febre, né? Depois a Anvisa vai e acaba proibindo pelo uso indiscriminado do termogênico. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de ficar postando todas as nossas fichas no óleo de coco. Porque se eu faço esse tipo de coisa, eu acabo não melhorando o meu estilo de vida, que foi de repente o problema causal daquela gordura abdominal. É mais um atalho, né? Na verdade é um atalho que na verdade não é a melhor opção. Então é uma notícia bombástica, gente, porque na verdade a gente tem visto e ouvido muita gente falando dos bons resultados do óleo de coco. Mas ele é um atalho que por muitas razões o doutor Ricardo acabou de explicar aqui, não deve ser consumido com o fim de emagrecer ou até mesmo de regular o intestino. Agora, Teru, é o seguinte, doutor Ricardo, você acabou com a expectativa das pessoas que estão em casa. Então agora olhe para a lente e por favor dá uma dica, rápido. Uma dica com bastante esperança, porque o óleo de coco estava fazendo isso. Como é que as pessoas podem perder peso? Como é que elas podem fechar o vidro do óleo de coco e realmente perder peso? Dica rápida. Olha, não só eu como outros nutricionistas e médicos não estão recomendando mais óleo de coco. Mas olha, o que é preciso é uma alimentação rica em alimentos integrais. Isso é fundamental. É preciso que você faça atividade física para aumentar o gasto energético e você chegar no final do dia com balanço negativo. Quer dizer, tenho uma necessidade, gastei mais do que a minha necessidade, queimo gordura. Dormir cedo é algo fundamental para essa questão do controle de peso, porque ele acaba diminuindo a ansiedade no dia seguinte. E tem muita gente que o excesso de peso está relacionado à ansiedade. Come por impulso. Então, se você dorme cedo, come alimento integral e faz atividade física, são três coisas fundamentais para a perda de peso. Isso pensando no estilo de vida saudável. É óbvio que existem alimentos que podem acelerar o metabolismo. Alho é um deles, gengibre é outro, cebola é outro. Então, eles aceleram sim o seu metabolismo, favorecem mostarda, favorecem o gasto, mas sem ter o desgaste do organismo e nem ter o problema de causar efeitos colaterais. É bom tomar chá de gengibre? Chá de gengibre sim, seria interessante. Todo dia antes de deitar, antes de dormir? Tira o sono, né? Então, preferência que fosse antes da refeição com maior quantidade de gordura, que seria o almoço. Então, tá bom, gente. Tá aí, o Ricardo Wagner ficou até meio triste aqui, parece que a gente tinha... Eu não tava tomando. Não, eu não tava tomando, mas assim, a gente coloca fé em alguma coisa que é natural e acha que aquilo tá resolvendo o problema da humanidade. E, na verdade, a gente prova que a gente precisa, na verdade, estudar e conhecer a fundo uma coisa antes de já mergulhar de cabeça nessas dietas momentâneas. É, a temperança é algo importante. É isso aí. Obrigada, doutor Ricardo. Foi um prazer estar aqui novamente. Vamos fazer o nosso filé de sementes de girassol? Filé de sementes de girassol, isso sim, não é a talha, é comida saudável, baixa caloria e muitos nutrientes, né, Adriana? Isso mesmo. Bom, então a gente vai começar aqui misturando todos os ingredientes, tá? Todos os ingredientes, de uma vez. Menos a farinha de trigo, porque ela vai dar a liga na minha... Vou te ajudar aqui. Então, vamos colocar aqui o tomate picadinho, com semente e pele. E tudo mais, com direita. E tudo mais. A carne vegetal, lembrando que se você tiver dificuldade de encontrar, você pode estar substituindo pelo PVT, tá? Essa aqui, latado, já vem temperado, tá? A semente de girassol, sem triturar. Inteira. Inteira. A cebola. A cebola. Picadinha. Lembrando que se você não pegou os ingredientes daqui, você pode entrar no nosso blog e pode encontrar lá o endereço desse filé, eu ia falar bife, filé de semente de girassol, super nutritiva, né, Adriana? Isso mesmo. Vou botar o alho também. Vugo gengibre. É que eu não... Ficou com uma cara de gengibre. É, deu uma raladinha nele, ficou parecendo com gengibre. Azeite. E sal. Gente, cuidado na hora de pôr o sal, porque essa carne vegetal já tem. Eu vou misturar aqui primeiro, pra depois eu colocar, então, o meu cheiro verde. E ela enlatada, então ela já vem com bastante sódio também, né? É. Tem que tomar cuidado. Tá interessante estar usando o PVT nesse caso, né? Se você estiver usando o PVT, você só vai hidratar ele, tá? E aí você vai pegar a mesma quantidade. Não precisa temperar, porque aqui tem cebola, tem alho, azeite, tá? Não tem essa necessidade. Ah, eu gosto daquele temperinho seco, chimichurri. Fica muito bom. Ele tem tomate seco, tem pimentão. Eu consegui uma fórmula sem pimenta, fica ótimo. Sem pimenta? Sem pimenta. Olha, o cheiro verde. Tá lindo, tá brilhante esse verdinho aí. Já dá pra comer assim, na verdade, né? Não dá? É muita cebola crua pra mim, Wagner. É, depois o marido vai reclamar, a esposa vai reclamar. E vocês viram que fica soltinho, né? Então eu não consigo fazer o meu formato aqui. Agora entra a farinha de trigo. Vai toda essa farinha? Vai toda a farinha, tá? A gente vai misturar aqui bem devagarzinho pra não cair nada fora. A Adriana tá esperando o bebê, gente. Você que não sabia, olha, ela tá fazendo aqui com a gente, valente. Tá de quantos meses, Adriana? Quase sete. Quase sete meses. O que é que você tá esperando? Diz o médico que é uma menina, né? Ela não tá muito comente, não. Não, não tô. Você já tem um menino, né, Adriana? Tenho um menino. E agora vai vir mais um. Uma menina. Agora vem uma menina. Mas ela tá achando que não? Não, eu não tô achando. Ela não tá confiando no médico. O médico não tá assistindo, não, né? Tomara. Não, não tá. Pronto, gente. Olha, eu misturei. Chegou no ponto bom. Vocês viram que já deu... Uma pequena liga. Uma liga, tá? Então a gente vai estar usando a forma antiaderente. E o formato é o seguinte. A gente vai fazer... Antes do formato, tá untado alguma coisa? Antiaderente não precisa. Não precisa. Agora, se for aquela de alumínio, untar. Mas não passa muito óleo, se não aquilo começa a fritar no forno, tá? Ideal mesmo que seja antiaderente. A gente vai fazer o formato de quibe. Olha lá. Como se fosse um quibe gigante. Tá, ó. Um quibão. É. A gente vai por aqui. Vou fazer dois. Fica mais fácil. Se você não quiser fazer nesse formato também, pode estar fazendo de hambúrguer. Mas aí não vai ser mais filé. Tá? É, vale como hambúrguer também, né? Olha, vocês estão aprendendo a fazer. Esse aqui é o pronto. Olha que lindo que tá. Fica bem douradinho, né, Adriana? Fica. Eu queria uma colher, por favor. Que agora a gente vai finalizar ele aqui. Então eu fiz o formato do quibe. E agora com uma colher, eu vou achatar. Olha. É aí que fica o filazinho, né? A gente achata. Aí já chegou no formatinho que a Teru mostrou. Achata ele aqui. E aí vai pro forno. Vai pro forno. Forno médio. Tá? Adriana, todas essas receitas que você acaba usando bastante forno, você acha que dá pra fazer num fogo baixo, por exemplo, numa frigideira antiaderente? Eu acho que não. Não cozinha. Teria que ser forno mesmo. Vai demorar muito, né? Precisa ressecar, né? É, e aí também, eu acho que vai muito rápido numa frigideira, tá? Então olha, gente, e rende dez. Esse aqui. Rende dez porções, olha só, gente. Dez porções, tá? E vai ficar no forno, vai depender muito da assadeira, mas vai ficar no forno por quanto tempo, Adriana? Olha, meia hora. Ele até que é rápido pra assar, tá? Aí forno médio, tá? Dourou do lado, tem que ficar esperto, porque ele fica... Mais escurinho, né? Dourou já a vida pra dourar o outro lado, tá? Ah, então tem que fazer um flip aí, tem que dar uma virada. Tem que virar. Olha que lindo, eu já vou servir aqui. Então eu tô com o molho aqui que a Adriana colocou em cima, pra gente colocar um pouquinho mais. O que que tem nesse molho aqui? Olha, a gente costuma usar tomate italiano ou romano. E cebola, alho, azeite, tem sal. Nesse aqui não foi colocado... Deixa apurar um pouquinho na panela? Deixa apurar. Aí coloca aquela... A gente costuma colocar logo o galho do manjericão, pra depois a gente tirar aquele galho. Só pra dar o gostinho. Eu quero convidar aqui o doutor Ricardo, tá por aí ainda? Doutor Ricardo, chega mais aqui. Tô tentando o maior papo ali, ó. Não tô nem prestando atenção. Chega mais aqui, doutor Ricardo, que eu vou dar honra. Só que ele tá sem microfone, fala pertinho dele lá. Fala perto de mim, olha. Vai ser o primeiro a provar o filé de semente de girassol. Pode servir. Depois de acabar com as esperanças das pessoas que queriam tomar óleo de coco... Vai lá. E ele tem um paladar aguçado, gente. Gostou? Gostou? Libras. Ficou bom? Aprovado pra Manuela? Manuela é a filhinha dele, gente, de dois aninhos. Aprovado, Ricardo? Ai, ai, ai. É, deixa ele ficar com o prato. Vai, eu vou provar daqui do Wagner. Deixa ele ficar feliz, ó. Vai embora, vai levar tudo embora. Quem é que convidou você pra vir aqui pro meu prato, Teru? Eu mesma. Nós somos irmãos, brothers. Vamos experimentar então aqui? Vamos lá. Nossa, você fez uma cara que me deu muita água na boca. Muito italiano. Olha, quero mostrar a textura de dentro, ó. Dentro, ele tá sequinho por fora, mas dentro ele tá macio, ó. Ó. Por dentro ele tá maciozinho, então ele fica com uma textura bacana, bem de filezinho mesmo, ó. E as pessoas também pensam que a semente de girassol é dura, né? Ela não é... É verdade. É bem colocado isso que a Adriana falou. Não fica duro. A semente de girassol, ela é mais durinha, né? Você coloca na salada, você sente uma crocância. Aqui, como foi pro forno, eu acho, né? Vai pro forno, ele... Então, ficou bem macio. É uma delícia a textura. A Adriana roubou o meu prato, eu vou roubar esse aqui. Tchau, pessoal. Vida e Saúde vai ter que terminar por aqui. Olha, o Wagner tá assaltando outro prato. Você não fica só na vontade, não. Prepara aí, surpreende os seus familiares, seus amigos. E vocês viram que é um prato fácil, rápido, prático. E o maior investimento que você vai fazer aí é a semente de girassol, mas vale a pena. Um beijão e até o próximo programa Vida e Saúde. Até o próximo. Tchau, tchau. Meu nome é Edson Luiz Neves. Eu vim de Natal, Rio Grande do Norte. Na verdade, foi acompanhando a minha esposa para fazer um tratamento de depressão, síndrome do pânico e o toque. E ela chegou aqui e, na realidade, não queria fazer nada. Revoltada e ficou dois dias sem sair do quarto. E agora já tá adorando os tratamentos, já melhorou, já tá com o pique todo fazendo as atividades. Porque o lugar aqui é maravilhoso. Ver a convivência, a integração das pessoas que estão aqui. Apesar de todo mundo ter seus problemas, mas se entregam. E eu vim acompanhando ela e aproveitei para tratar da minha diabetes. Que estava, quando eu cheguei aqui, em 303 e hoje já está em 260. Só com os tratamentos aqui, com os chás, com as massagens, com os tratamentos na água. E alimentação natural, né? Alimentação natural, que é ervas, soja, suco natural. Não tem nada de carne, de suco, conservante. Então, tudo isso ajuda para a gente se recuperar rápido. Antes de vir para cá, de começar o tratamento, eu achava que eu estava normal. Mas eu estava estressado pra caramba. Hoje eu sinto que eu estou tranquilo, estou light. Já consigo fazer caminhada. Não estou mais com aquele estresse, com aquele nervoso. Então, está me fazendo muito bem. Então, está me fazendo muito bem. Então, está me fazendo muito bem.